Bom, outro parceiro que tá com a gente aqui é a Insider. Inclusive, eu tô usando Insider durante todo esse período aqui no Catar. Bom, as vantagens da Insider, todo mundo já sabe, né? Dá pra você lavar com muita facilidade. Seca muito rápido. Cuequinha deles é boa. Pô, cuequinha deles é incrível, né? E, cara, tá rolando aí um amigo oculto, né? Amigo secreto. Amigo secreto de São Paulo. Eles chamam de amigo secreto, né? E eu sei que quem me tirou foi o Di Lopes, cara. Ele mandou pra mim lá um kitzão com um monte de camisa e tal. Não vai dar pra gente mostrar aqui, porque em vez dele mandar aqui pro Catar... Não tô entendendo. Ele mandou lá pra São Paulo, sendo que eu tô aqui no Catar. Então... Burrão, hein? Não tenho... Eu vou ter que ficar usando as que eu já tava usando mesmo. O Di, porra... Porra, meio tapado você. O Maurício Meirelles tá bem ali. Você não podia mandar por ele ou qualquer coisa assim, pô? Brincadeira, cara. Pô, e eu tirei um cara nessa parada aí de amigo oculto, que é... Tá de onde, Glenda? Eu sou do Rio. Então, amigo oculto sempre foi, pô. Amigo oculto sempre foi. Muito secreto. Não, secreto em São Paulo, né? É secreto. Esses dialetos esquisitos. É oculto. É. Então, eu tirei no amigo oculto... Eu não posso... Eu não vou dizer agora quem é. Eu vou dizer mais pro final do programa. Boa. É, mas o cara que eu tirei... Eu vou dar uma dica. Vamos lá. Ele vai assistir um maneiro chat aí pra ver se vocês adivinham quem é. O nosso amigo Borga tá falando que você tirou o podcast. Foi o podcast. Foi a galera lá. Eles que me tiraram, pô. É, é isso. Então, é isso. É que não foi o Dilopes, foi o podcast. Ah, é a mesma coisa, cara. É que nem falar... Então, fala pro Borga. Ele tá com saudade de tu. O Borga é chato pra caralho. O Borga, você é chato pra caralho. Foi o show do esporte. Não, foi o Elia. Não, o show do esporte. Então, tá bom. Pô, os caras lhe encontram na rua aqui e olha ali o Flow. Você é o Flow? Você é o Flow? E aí, Flow? Não tem jeito, né? E aí, Flow? Acabou. Você é o Flow. Uma vez lá em São Paulo, me já perguntaram se eu era o monarque do pó de paco. Eu falei, caralho. Uou, isso não foi muito longe, irmão. Mas então, o cara que eu tirei... Eu vou dar uma dica, uma dica. Mas você já tá avisando quem você tirou? É porque eu tenho que dizer hoje. Ah, você tem que dizer hoje. Já mandei o presente e tudo. Ah, então tá bom. Inclusive, ele vai... Dá pra dizer que ele foi um dos caras que ficou mais puto da vida. Sentado na mesa do Flow. Ixi. Esse cara ficou muito puto mesmo, assim. Tem uns malucos que ficaram puto. Tu via no olho dele o ódio. Então, esse foi... Não, mas de todos, esse foi o cara que ficou mais puto no Flow. Mas aí vocês ficaram amiguinhos, né? Que ele tá participando do Amigo Oculto. Amigo Oculto? Sim, 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 sim. A gente... Ah, legal. Eu e ele, a gente tem uma relação boa. Ah, que bom. Depois tu vai entender. Depois tu vai entender. Obrigado, Glenda. Foi maneiro demais. Durei. Tu não tem o Amigo Oculto, irmão? Ah, é, cara. Eu tenho que falar quem foi que eu tirei, cara. Quem você tirou? Foi o Diguinho. Ih, rapaz. Mas ele ficou bravo. Então, sabe o que aconteceu? É... Eu chamei o Danilo Gentili. Aham. Aí o Danilo Gentili, da primeira vez que ele foi no Flow, ele levou quatro prima. Prima? Tá. Manja, prima. Manja. Então, aí as primas ficaram apalpando nós, não sei o que. As advogadas. Olha, aquela parada ali. Eles são muito engraçados. Cara, vai dar uma merda isso aqui. Minha mulher chegou com uma madeira desse tamanho. É. É brava, cara. Aí a gente chamou ele de novo e falou assim, aí, pô, cara, sem prima dessa vez. Não, tá tranquilo. Eu vou levar prima não. Ok. Levou primo. Aí, cara, tava ele sentado do lado e o Diguinho tava do meu lado. Aí o Diguinho perguntou um barulho qualquer pra ele. Ele mandou uma mensagem. Pô, vou mandar aqui pros meus advogados. Puta, tá de sacanagem dessa vez. Daqui a pouco chegou. Quatro marombas. Tá ligado? O cara era Mr. Brasil, sei lá que porra. Homem picanha. Aí os caras falando que ele, ó, Diguinho, ó, tu fica esperto. Nós vamos te levar lá pra vara. Aí pegando esses creme de passar no corpo, jogando com o Diguinho. Falou que tava muito calor, tirando a camisa e ficava roçando. Aí o Diguinho, o cara roçou um piru nas minhas costas aqui, cara. Ele ficou puto, mas ele ficou puto. Então o Diguinho foi o cara que eu tirei e ele vai abrir o presente que eu mandei pra ele lá no canal dele hoje, ao vivo, tá? Então fica esperto aí no canal do Diguinho. Vai lá ver o que eu mandei pra ele lá. O Diguinho, vocês não mostraram aqui, não, o prédio? Sabe o Skyline, né? Skyline bonito. Aí tem um prédio que eles chamam de camisinha, né? Tem, é lá perto onde a gente tá, né? É. Bom, tem um estádio também que parece outra coisa, né? Então, mas aí foi muito engraçado que a gente tava no show do esporte, agora, domingo, o Elia. Aí o Elia, não, porque a gente fez com a... O Skyline lá no fundo. Com o Skyline no fundo. Aí chegou uma hora que começou, de repente, começou aquele show. Toda noite tem um show de luzes, drones e etc. Aí começou o show, o Elia começou a narrar a porcaria do show, né? Ah, porque acontece isso, acontece aquilo, agora, o drone forma, não sei o que, blá, 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 blá. Aí ele começou, mostrou assim, não, porque ali o Skyline, um dos mais bonitos do mundo, não sei o que, blá, 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 blá. Aí começou a falar dos prédios, porque aquele prédio, informato, não sei o que. Aí ele falou, esse aqui representa viralidade. Aí eu falei, ô, Elia, isso aqui é apelido de camisinha, Elia. Todo mundo chama de camisinha. Até os catarys chamam de camisinha. É o prédio camisinha. E parece a camisinha mesmo. Glinda? Mas foi que viralidade, porra? É camisinha, caceta. Mas parece a camisinha. Não, parece uma camisinha. Não, parece uma camisinha.